Teste, já chegou a gente aí? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo já? Boa tarde, Josimar. Vai falando aí se vocês estão me escutando bem. Ok, vamos começar. Ok, tá bom. Se está bom, vamos começar, Josimar. Você me dá uma garrafinha de água, por favor? Obrigado. O pessoal tem me perguntado sobre indústria 4.0, né? E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia. E o porquê da importância da indústria 4.0, né? Essa é a indústria do que a gente chama do sistema Cyber Physical Systems, né? Que é a quarta onda da indústria. E ela é importante pelo seguinte, porque ela vai aliar a robótica com o pensamento humano, com o comportamento humano. Onde a gente pensa que existe uma competição muito grande, que vai existir uma competição muito grande entre homem e robô, é um engano, porque o robô precisa do homem como o homem precisa do robô. E com a complexidade dos projetos hoje, vou te falar especificamente na área de construção civil, o uso de robôs acaba aliviando muito um trabalho operacional que a gente tem que pôr muita gente para fazer. Então, o pessoal para de enfocar na visão de futuro, para trabalhar, para fazer tarefas operacionais, como, por exemplo, medição de avanço, que hoje pode ser feito por um robô. Então, ou controle de qualidade, que pode ser feito por um robô. E é isso que a gente está trazendo para a construção civil. Os robôs, eles usam laser scanning, eles conseguem ver progresso de obra, eles conseguem ver defeitos, eles conseguem preparar relatórios de produtividade. Então, isso tem uma influência muito grande na gestão do projeto e no alívio das equipes que vão parar de fazer certas tarefas operacionais que levam muito tempo para poder se dedicar à criação da visão do projeto ou da consolidação da visão do projeto. Isso é uma coisa muito importante. mas também requer que a gente faça algumas coisas, que a gente tenha um sistema de base de dados muito bem estruturado, porque agora essas informações, elas começam a ser mais sofisticadas, elas vêm em grande quantidade e a gente tem que ter muito cuidado para poder transformar essa informação em compreensão, porque pouca gente sabe usar informação ou sabe o que coletar. Não é sair coletando tudo, é coletar aquilo que é relevante. Então, hoje, para você começar um projeto, você tem que fazer toda uma base de... um planejamento para a base de dados, para que você possa identificar a informação que é relevante e para transformar essa informação em compreensão. E muitas vezes as pessoas ainda não estão acostumadas, elas acham que quando você preenche um documento ou quando você checa alguns boxes naquele documento, eles acham que isso é perda de tempo, quando, na verdade, é linkar a informação a uma linha do tempo. Esse é um grande problema que a gente tem nos projetos hoje. Você tem muita informação, mas ela é compartimentada, ela é toda... de fato, não é só compartimentada, ela é fragmentada porque não tem a linha do tempo. Ela é compartimentada porque ela não integra diferentes áreas, algumas coisas não se comunicam. E ela é fragmentada porque ela não está na linha do tempo. Então, hoje, se você quiser trazer a indústria 4.0 para o seu projeto, você tem que fazer uma base de dados, você tem que ter um planejamento de como você vai estruturar essa base de dados, você tem que ter uma disciplina para fazer o preenchimento correto da informação, para que ela, aliada, junto com a informação que vai ser coletada pelos robôs, ela se torne uma... ela possa ser compreendida. E, a partir daí, você faz a melhoria. Você aprende dela e você faz melhoria. E, ao mesmo tempo, você começa a criar o que a gente chama cognitive computing. Essa base de dados, você pode criar programas que vão antecipar aquilo que pode acontecer ou aquilo que vai acontecer no projeto única e exclusivamente... única e exclusivamente com a base de dados que você tem. O Paulo está perguntando se você tem um exemplo para a utilização de indústria 4.0 em canteiro de obras. Eu estou desenvolvendo agora, a gente está fazendo um trabalho com robôs, é a primeira vez que a gente está fazendo, e, logo, logo, a gente vai ter informação. Eu já vou ter informação para compartilhar. Com o HoloLens, nós já estamos fazendo. Que é computação cognitiva, a HoloLens e controle de qualidade é um negócio impressionante. Os problemas que a gente está tendo é que, como, por exemplo, para você carregar toda a informação de um projeto em 3D numa HoloLens, é muita informação, ela não aguenta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que compartimentar o projeto em pedaços, tem que dividir em pedaços. E aí, onde você vai na área para trabalhar com a HoloLens, você pega aquela parte e você faz o upload na HoloLens para você poder trabalhar. Então, é uma coisa que a gente está fazendo. E a gente está decidindo agora o que a gente vai ver holograficamente. Será que a gente quer ver tudo? Ou a gente quer só ver um pedaço, o que é importante para fazer a coordenação de projeto? Para controle de qualidade, a gente quer fazer controle de qualidade de tudo? Ou a gente quer fazer controle de qualidade dos sistemas mecânicos, que são importantes? Dos sistemas de incêndio, que são importantes? Mas, às vezes, a elétrica, uma tubulação, não é tão importante, porque ela tem mais flexibilização. Então, a gente está trabalhando. Com relação ao HoloLens, Paulo, eu posso falar para você que a gente tem tido um sucesso relativo, porque são coisas novas. A gente tem alguns problemas com HoloLens com relação à coordenada. Às vezes, ela não captura a coordenada direito, então, o que você vê não está exatamente naquele lugar. Tem um desvio. Serve para coordenação, mas não serve para marcação. Então, esse problema já está sendo resolvido com essa nova HoloLens, que vai ser lançada agora. Já lançaram a nova versão. Então, esse problema vai ser corrigido. Mas é uma filosofia de gestão, uma filosofia com uma tecnologia, de gestão extremamente importante, e que certamente vai modificar a maneira como a gente faz gestão, não só de projetos, é gestão em geral. Gestão em geral, em hospitais, como você usa HoloLens para cirurgia, como você faz simulação, simulação de voo, é muita coisa. Então, está abrindo um mercado muito grande em termos de Cyber Physical Systems, e como eles se conectam, como tudo se conecta, que vai mudar, e já está mudando a maneira como a gente faz gestão. Então, Paulo, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos por aí onde a gente está trabalhando. Agora, no aeroporto de São Francisco, a gente está querendo realmente dar um passo adiante com as lentes, com as HoloLens, e já começar a pensar em robôs. Quando a gente conversou com o pessoal, a primeira coisa que eles falaram, não, não, nós não vamos ter robô aqui porque eles acham que é uma competição, nem pelo pessoal do aeroporto, é o pessoal das empresas que estão fazendo a gestão do aeroporto, eles acham que o robô vai substituir as pessoas, quando pelo contrário, o robô vai ser um gerador de empregos, porque você pode levar a gestão para um nível completamente diferente, para um nível de gestão de futuro, uma gestão de qualidade, quando você faz gestão de qualidade, por exemplo, para a gestão de passado, que a tarefa já está executada, você só vai ver se ela foi executada bem ou não. Você também tem a gestão de qualidade antecipada, que a gente chama built-in quality, que são checklists, mas os robôs podem ajudar você, podem ajudar você a fazer isso. Então, o que a gente quer é mudar a visão de curto e médio prazo da gestão para longo prazo e deixar o curto e médio prazo com robôs. Essa, com robôs, ou com computação cognitiva, com esse tipo de coisa, essa é a ideia que nós estamos tendo. Então, agora, me parece que a ideia já está sendo comprada essa semana, a semana que passou, a gente conversou, e me parece que agora o pessoal está menos assustado com as ideias, mas aí, devagarzinho, a gente vai colocando essas ideias, porque o Aeroporto São Francisco é uma obra que tem uma importância muito grande, eles estão fazendo um investimento de 7 bilhões de dólares, é um negócio grande, que tem um impacto social muito grande, então, não é somente fazer a gestão da obra, é mudar a indústria da construção. Então, essa é uma das razões que eu estou indo trabalhar com eles, porque a gente quer usar o aeroporto como um catalisador da indústria, para mudar a maneira de você gerenciar e entregar projetos. Então, é muito legal. Paulo, assim que a gente começar no aeroporto, de uma maneira mais consistente, porque o trabalho está começando agora, a primeira vez que eu entrei em contato com eles foi a semana passada, que eu comecei a trabalhar e vou continuar essa semana, aí certamente podem vir pessoas visitar, o que eles querem. Quando a gente construiu os hospitais, o cara, veio gente do mundo inteiro. Então, agora no aeroporto vai ser uma coisa também que a gente vai poder organizar eventos para o pessoal vir e ver o que está acontecendo. Não só porque a gente está usando uma nova tecnologia, mas também porque muitas pequenas empresas vão participar desse projeto, porque isso é obrigatório, é um requerimento da cidade de São Francisco, se não me engano, 30 ou 40% do seu projeto tem que ser feito por empresas pequenas e muitas delas ainda não têm uma capacidade de gestão adequada, eles não têm todas as ferramentas, todos os mecanismos, o comportamento. Então, a gente vai desenvolver uma universidade, a ideia que eu compartilhei é fazer SFO University, a Universidade do Aeroporto de São Francisco, onde a gente pode dar treinamento a todas essas pequenas empresas que vão participar com a gente e da construção do aeroporto, dos outros terminais. Então, eu estou bem entusiasmado com essa ideia. Se o Paulo e o André estão perguntando, existem think tanks voltados para desenvolvimento na área de construção? Tem sim. Tem sim, direta e indiretamente, como, por exemplo, um cara que desenvolve o robô, ele indiretamente está afetando a construção, mas ele ainda não tem a capacidade de entender como ele vai afetar essa construção, porque ele não tem experiência com construção. Então, a gente está se unindo com algumas, uma empresa, um exemplo é a OmniLab, a gente está se unindo com eles para fazer algumas coisas que são voltadas à construção civil, né? Mas, desenvolver grupos de estudo, grupos de inovação, existe na construção civil, a gente precisa de mais, nós não temos, nós não temos muito, eu sou um dos que que incentiva muito esse tipo de, esse tipo de filosofia, para que a gente possa levar a construção civil para uma outra realidade, né? Então, é mais ou menos por aí. Assim que eu tiver alguma notícia de que é disponível para vocês poderem vir visitar, quem vier para cá, para a Califórnia, vocês, vocês vão estar convidados, né? A gente pode criar grupos para fazer visita e vocês podem ir visitar o projeto, né? Mas, da indústria 4.0 é mais ou menos onde eu estou, né? Eu falo de Lean, eu falo muito de Lean, mas eu estou já, a Lean acaba sendo uma coisa já que é a Given, que é uma coisa que vai acontecer, de uma maneira ou de outra, né? A maneira de você se comportar, mas agora a gente tem que começar a trazer outras, outras tecnologias para a Bahia de San Francisco, para a Califórnia, porque, para a construção civil, porque a gente está no berço da inovação. O que eu também comentei na reunião, eu falei, é uma vergonha, a gente não está na ponta, a gente tem que não só estar na ponta, a gente tem que estar criando novas maneiras, porque a gente está com uma obra que tem um recurso altíssimo, que tem um impacto social muito grande e está cercada, está no berço da inovação. Então, o aeroporto tem a obrigação, nós, que estamos trabalhando no aeroporto, nós temos a obrigação de entregar um projeto que vai, não somente, beneficiar São Francisco e a Bahia de São Francisco, mas vai beneficiar a construção civil na Califórnia e nos Estados Unidos pela nova maneira que nós vamos administrar e gerenciar esse projeto. Isso é uma coisa que eu estou muito enfocado. Alguma outra pergunta sobre a indústria 4.0 que me perguntaram? Vocês querem fazer? uma outra coisa? Deixa eu ver se é alguma outra coisa. Não? Então, é isso aí, gente. Então, eu vou fazer essas lives menores para a gente não ficar muito tempo conversando, mas eu vou fazendo assim. Me perguntaram como eu faço gestão do meu tempo, eu vou fazer uma outra live que é sobre gestão de tempo, sobre o que eu faço, assim, a gente pode discutir. E eu prefiro fazer live porque aí não tem que fazer upload, cara, isso já fica upload automático, então eu estou optando por isso, por mais mesmo por não ter tempo de fazer vídeo e eu tenho um pessoal que vai fazer para mim tudo em inglês que eu já comentei que domingo agora eu já estou vendo os primeiros vídeos de apresentação mas isso é uma outra história. Agora, aqui eu faço live e vou fazendo o upload automático, eu não tenho que fazer isso duas vezes. Bom, mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Sobre a indústria 4.0? Não? Então tá bom, gente. A gente vai se falando, tá ok? Um bom sábado para todo mundo. Um abraço.